Tem muito vaqueiro Nutella hoje ou não, no Ramon? Ah, pera-maria. Nutella não sei nada, agora do Instagram tem muito. Muito. Vaqueiro de videogame, pô, tem um bocado. De videogame? Vaqueiro de videogame tá lotado. E agora sim, tem muita gente que julga vaqueiro, né? O pessoal que tem umas imagens ruins de vaqueiro aí, alguma mulherada, né? Dizem que vaqueiro é muito namorador. Isso é verdade ou é mentira? Rapaz, eu acho que isso era um caba que não pegava a mulher nenhuma e algum vaqueiro, eu acho que pegava a mulher que ele queria, ele inventou essa, não foi cá, isso aí. Levou do 8.5. O pariquinha. Não, mas é não, é não. Conversa, é conversa, agora do meio. É conversa, é conversa. É porque também tá entrando esses vaqueiros novos agora, né, Caio? Pode ser que seja ele, mas os mais velhos são de burra demais. Tem muito vaqueiro Nutella hoje ou não, no Ramon? Ave Maria. Nutella não sei nada, agora do Instagram tem muito. Muito. Qual é a característica do vaqueiro? Vaqueiro de videogame, pô, tem um bocado. De videogame? Vaqueiro de videogame tá lotado. Quais são as características do vaqueiro de verdade e o Nutella, de videogame? A verdade é assim. A bota do vaqueiro Nutella é limpa. É nem suja. Suja de nada, nada, nada. A calça dele, o mocotó é apertado. É porque tem uns que é mais criado com rol, é mais... É mais cuidadoso, mas vamos dizer assim, vamos usar as palavras que o povo gosta de ouvir, né? É mais metrosexual, né? Se ajeita mais, né? Sem nem o que é isso, o que é isso, cara? Vai doido. Vai doido, pô. Mas tem, mas tem. Tem, tem. Agora o cara tá na moda hoje, comprou uma bota, comprou uma bota já em vaqueiro, já. Comprou uma bota em vaqueiro. Brincadeira essa parte, assim, como o vaqueiro tá muito em alta, em alta mesmo, então tem muita gente querendo entrar, né? Sim. Aí, é onde começa. No teu ponto de vista, o vaqueiro já foi discriminado, no seu ponto de vista? Muito. Pronto, eu ia falar e fiquei, assim, meio até bem receoso. Muito, muito. É, mas o vaqueiro já chegou um tempo. Você é assim, pensa que tu é o quê, vaqueiro? Vaqueiro? Hoje tu é o quê, vaqueiro? Tu é vaqueiro, né? Hoje o vaqueiro é profissão, que antes era vergonha. É, isso, isso. Entendeu? É assim, pra mim não, isso aí é, vamos dizer assim, uma visão da sociedade. Ah, você é vaqueiro, né? É como se você fosse uma pessoa desqualificada, um... Isso, isso, isso. Entendeu? Ah, por ser vaqueiro. Hoje, foi como eu falei, tem pessoas que tem formação, tem estudo e gosta de correr vaquejado e corre pros outros. Caiu, Jecon. Ser vaqueiro não é? Não, o outro quer não. Eita, pô. É, mas é, mas é. Hoje o vaquejado, hoje tá na moda, tá na moda. Até a mulherada também entra na parada. Vai aumentar mais ainda. A gente vê também a mulherada entrando na parada também, né? Isso, tem a visão. Não, não. Vaqueiras correndo, a gente percebe que tá aparecendo cada vez mais e também as meninas que usam... Tem a visão da vaquejada, tem a visão da vaquejada, tem a visão assim, bem macro mesmo, que é absurdo mesmo. Legalizou, assinou a lei lá. Imagina aí, um Adidas fazendo uma caneleira pra cavalo, um forro de sela, entendeu? Aí você consegue enxergar o tamanho da vaquejada depois que legaliza, não consegue. Hoje já tá de um tamanho que a gente não consegue mensurar nem o tamanho que tá. Imagine legalizado e essas grandes marcas entrando. Hoje a Ambev não pode patrocinar a vaquejada, porque não é esporte. Antigamente patrocinava, antigamente tinha circuito Brahma e era um circuito absurdo de premiação no Piauí, né? Isso. Brahma e Yamaha. Isso, no Piauí. Era um circuito absurdo de premiação na época e teve que sair porque não é legalizado. Imagina depois que legalizar essas grandes marcas vindo podendo patrocinar o esporte. Qual o tamanho? Então hoje não é considerado esporte, é isso? Não, tem uma PEC, tá lutando, tá tramitando. Hoje a vaquejada é legal, porém ela tá brigando pra ser esporte. Na hora que ela virar esporte, tchau. Tchau pro Luro. Imagina quando virar, porque já tá nesse auge, nesse hype, né? Porque assim, como o Caio falou, grandes marcas vão começar... Elas já olham, elas já olham, só que hoje elas ainda têm um... Não pode, né? Não pode, elas não é nem poder, Caio, é assim, um... Não, não pode, pô, não pode, porque como é que uma grande marca vai patrocinar um negócio que não tem uma empresa aberta? Que não paga imposto, entendeu? Eles estão atrás de patrocinar coisas que eles possam declarar e hoje não pode, infelizmente ainda, né? Rapaz, se a galera puxar, o pessoal da live aí puxar, o hashtag Leque Vaqueiro, eu vou virar, viu? Leque Vaqueiro? Leque Vaqueiro? Se o pessoal puxar aí na live Leque Vaqueiro, eu vou pensar em entrar pro ramo. Cuidado, se não é o café pra você, não é. Vaqueiro, pô, Vaqueiro. Eu vou virar. Vaqueiro? Esse vou virar aí também. De verdade, Vaqueiro de verdade, pô. Bota aí, hashtag Se Leque virar. Como é que é isso? Rapaz. Vai vira, vira, vaquejada, vaquejada. Eu vou entrar pro ramo. Vou entrar pro ramo, pô. É, se dedicar. Dê de cá. Aqui eu acho que tá bem pertinho daquela de Alex Filho, né? Alex mora... Dá... Não, pô, Alex mora em Monte Alegre, né? Dá 100km aqui. Não, mais, pô. Aí dá pra aprender com ele, pô. Dá quanto pra Piranha daqui? Piranha daqui? 40. 40. 38. Dá quanto pra Canindé? Dá uns 45. Dá uns 55, mais ou menos, eu acho. Então é 135km, que é 80km de Canindé pra Monte Alegre. É chão. É chão. Alex mora aqui perto. Mas é perto, pô. É perto. É perto mesmo. Pergunta a ele... Olha, mas a pergunta aqui. Qual foi o momento mais difícil lá no X1 pra você? Depois que ganhou. Ganhou é fácil, né? Não, depois que ganhou. A emoção, né? Conter a emoção, conseguir agradecer a todo mundo, agradecer a família. Eu acho que é uma parte que o cara fica até com medo de esquecer. Eu acho que uma das coisas mais, assim, foi o Carvalho ter adoecido antes de ir. O Carvalho adoeceu em casa, botava lá em cima de um caminhão doente pra ir pra um X1, assim, um negócio de uma aposta de meio milhão de reais. Muita gente criando expectativa sobre você e tal. E assim, não é fácil não. Mas graças a Deus deu certo. Deus abençoou, deu certo. E a gente conseguiu vencer. Mas assim, o momento mais difícil foi o momento de ter o Carvalho doente antes do X1. Diga aí, velho. Tenso, né? É difícil. Quantos dias antes do X1 você viu que na sexta-feira ele já tava doente? Tua porra. A bota ele em cima do caminhão no domingo, chegou lá e foi que ele ficou doente mesmo. Botei no sábado da noite, chegou lá no domingo de manhã, eu acho. Aí foi que ele ficou doente. Segundo ele meio adoentado ainda. Terce, a gente começou a entrar com medicamento dele. Quarta-feira ele deu o show lá, graças a Deus. Interessante, né, velho? Em nenhum momento você pensou em desistir do X1? Não, 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 não. De forma alguma. Sabia que Deus e Deus honravam nós. E também influencia na questão da saldo do Carvalho. O Carvalho estiver muito, muito mal mesmo, o Carvalho nem vai. Lógico, não. E se não der pra ir, não adianta aí, não. Qual o próximo X1? Tem um cara específico que você gostaria de enfrentar? Eu não, mas Kai tem. O X, Kai. Como é? Eu tava viajando. Um cara, um cara. Oi? Que você gostaria de enfrentar na vaquejada assim no X1? Eu gostaria. É o cara que cantou ele aí e depois correu. Quem foi? Quem foi esse cara? Alex Filho, foi verdade. O que foi? Ele não quer tocar aqui? Ele chamou aqui. Ele chamou aqui e aí eu recebi esse vídeo uns três dias depois. Eu mandei pra ele, o que foi isso? Ele disse, não, se quiser ir. Eu disse, eu vou, ele deu 10 mil de frente. Aí ficou, é, vai. Será que vai dar um X1 daqui do VT? É, vai, não vai, vai, não vai. E aí acabou esfriando. Aí quando foi semana passada, perguntaram na caixinha de perguntas do Instagram. Solta uma vez por semana. Eu nem era tanto de aparecer. Eu tô começando a treinar e tentar aparecer mais um pouco agora. Até agradecer a atenção de todo mundo. E pedir desculpa aos erros. E a paciência, né, cara? É, a paciência. A gente tem que ir dando nossa. Não, ele chamou bem, irmão. Eu também lembrei agora. Então, aí ele chamou. Aí ele chamou e quando foi semana passada, perguntaram. Aí foi verdade que Alex Filho chamou? Disse, ah, chamou. Aceitou, aceitou, mas depois esfriou aí e tal. Aí ele veio e respondeu. Eu marquei ele, ele veio e respondeu. Disse, não, é que eu vou ter um X1 com fulano e tal. Depois eu vou ter com fulano e tal. Depois a gente pode ver, marca lá pra massa, não sei o quê. Eu disse, meu amigo, eu não tô à sua disposição, não. Não tô à sua disposição, não. Entendeu? E ele chamou primeiro. Eu tava de boa na minha, entendeu? E aí, e tô pronto. Se ele quiser ir, é 10 mil. Eu dou de vantagem a você, Alex Filho. Eita porra. Então vai ser quanta aposta total? Do tanto que ele quiser, eu tô pronto. E eu não tenho ninguém, quem quiser que me chama. A proposta já foi lançada, já. Então eu não chamei o que foi lançado. Não, e eu só tô respondendo um negócio que me fizeram. Não provoquei ninguém. Foi até aqui nessa casa. Foi, foi. É a resposta. Teve o desafio, agora foi a resposta, não é? Foi, com certeza. E assim, e se fosse pra eu desafiar, pra eu desafiar, ele seria um que desafiaria também. Na verdade, na verdade, eu não tenho medo de vaqueiro nenhum. Dentro da minha categoria, eu corro qualquer um. Rapaz, se for pra eu entrar nesse negócio aí, e eu ser um vaqueiro igual eu jogo bola, ser ruim com sua velha, eu... Não, não fale não. Tu é doido. Não fale não, que o cara que passa que é ruim de bola, tem que pedir licença a mim. Jogador ruim da rapaz. Olha a vaqueirada, é... Só vou fazer raiva os caras quando eu jogava. Eu parei de jogar, né? Quando eu jogava, só ia fazer raiva. Ficava puto, jogava no meu time, velho. Paga a hora do racha pra tudo, velho. Quando eu era criança, eu só jogava porque eu tinha bola, eu era dono da bola, tá ligado? Ainda bem, né? Ainda bem, né? Mas é isso. Se não, não jogava não.